Alessandro Alves de Oliveira, o indivíduo que teria invadido a casa da família, chegou com uma faca em punho, logo ameaçando toda a família dentro da casa. De acordo com a delegada Paula Meotti, ele queria tudo o que era de valor de dentro da residência e ainda queria que o advogado fosse ao banco em busca de dinheiro. Havia criança na casa, foi o maior desespero. Bandido e dono da casa entraram em luta corporal. Quando o dono da casa, o advogado, conseguiu entrar em um quarto com a família e teve contato com vizinhos. As vítimas do roubo que aconteceu na Vila Fátima estão sendo ouvidas neste momento pela delegada de plantão, doutora Paula Meotti. De acordo com informações, o autor teria entrado já com uma arma em punho, ameaçando o casal. A delegada Paula Meotti fala sobre toda a situação constrangedora que esta família passou. Foi um caso bastante grave. As vítimas estavam dentro da residência, no quarto do casal, num instante em que a esposa ouviu um barulho de maçaneta. Ela já deu um grito porque imaginou que alguém realmente havia invadido a casa. Nisso, o autor do roubo já veio em direção ao casal com uma faca impune. Já os ameaçou bastante, pedindo dinheiro, pedindo que eles repassassem objetos de valor. Uma das vítimas, o marido, ofereceu vários objetos para o autor, mas ele queria dinheiro em espécie. Então, assim, ele pediu para que, onde tivesse um outro cômodo, que ele iria amarrar a mulher juntamente com a criança e iria, muito provavelmente, junto com o autor, em caixas eletrônicos aqui da nossa cidade para sacar dinheiro, dinheiro em espécie, que era o que ele estava realmente querendo. E aí, só que nisso que eles foram chegar nesse quarto, no momento em que o autor tentou amarrar a vítima, o esposo saiu em luta corporal com ele, conseguiram rolar até fora do cômodo, e aí ele conseguiu voltar correndo, fechar a porta do quarto, se trancar dentro do banheiro e aí pedir ajuda para vizinhos. Aí, nisso, o autor do roubo pegou alguns objetos que ele pôde, alguns colares, relógios, iPhones, para ir e empreender o fuga. Só que minutos depois, cerca de 15 minutos, a polícia militar conseguiu ir localizados próximo, ali na região do setor granjilho. Agora, o autor de toda essa situação, o que ele negou mediante esse crime? Ele negou que ele tivesse os utilizados de violência, falou que pegou a faca num susto, e falou que quando ele adentrou no imóvel, ele imaginou que a casa estivesse vazia. Só que, segundo o relato das próprias vítimas, na verdade, ele já entrou com arma impune, já preparado para que, caso houvesse alguma vítima, esse furto, a residência, se transformaria realmente em um roubo, ou até um possível latrocínio. E ele também é conhecido no meio policial? Ele, ele, nós estamos providenciando a questão da identificação criminal dele, porque ele oscila em relação a esses dados qualificatórios. Nós fizemos uma pesquisa anteriormente, mas como a possibilidade do nome que ele tenha nos informado seja errado, a gente está ainda realizando essa pesquisa para ter certeza dos antecedentes, para que a gente não esteja pesquisando a pessoa errada, vez que ele não apresentou nenhum documento e ainda falou que perdeu algum tempo atrás. Então, no momento, a gente não tem certeza desses antecedentes por conta disso. E como ficou a situação dele? Ele foi autuado em flagrante, pela prática do crime de roubo qualificado, e encaminhado ao CIS aqui da nossa cidade. Alessandro Alves de Oliveira foi autuado em flagrante e encaminhado à cadeia pública de Jataí.